Ele é um cara demais, é meu amigo, tem um só defeito, é gaúcho, mas não é praticante. Ele é um gaúcho colorado, e amigo dos do Bahia, aqui na Bahia. Então, vou fazer uma pequena introdução de que é o que vamos conversar com vocês hoje aqui. Como eu falei antes, não sei quem os que já escutaram, mas agora temos muito mais gente. Nós estamos saindo de uma economia industrial que durou 250 anos, 300 anos, e estamos entrando em uma economia digital. De fabricar produtos e vender esses produtos, a Google que nos dá os produtos de graça, porque não nos cobra por o buscador, nem por ter um mail, uma conta mail, um endereço mail, e não vende nenhum produto, não entrega um produto, não transporta um produto. E hoje, Google é a segunda empresa maior do mundo. E por que isso? Porque nós somos o produto, porque nós, o que nós fazemos através... A segunda é Facebook. A primeira é Apple. Então, o problema é que vocês viram na palestra anterior, na apresentação anterior, o que estava em que a educação foi toda feita para a economia industrial. E agora estamos diplomando desempregados, porque a economia está passando por outro lugar. Por outro lado, nesse momento, a gente está sofrendo dois tipos de ataques no mundo. O primeiro é tirar todos os direitos que essa gente conquistou com anos de luta, que são fundamentalmente o direito ao trabalho, a um trabalho digno. E o outro, o de la pensão, porque a gente, quando termina de fazer um trabalho onde não se fez milionário, tem que continuar a viver, por mais que não produza. Essas duas coisas agora são sob ataque. Aqui temos a história das lutas de trabalho, das leis de trabalho, de tudo isso. Ele tem tudo na sua cabeça sobre como evoluiu ou trabalho em todo esse tempo. Então, essa experiência, eu quero que vocês a conheçam, porque, querido, nesse mundo, ninguém dá de presente nada a ninguém. E essa gente lotou para conseguir determinadas coisas que agora se estão perdendo. E, além disso, temos o desafio da economia digital. Rifkin, que é um sociólogo economista famosíssimo no mundo, ele fala que um garoto que nasce hoje, uma criança que nasce hoje, quando entra no mercado de trabalho dentro de 21, 22 anos, não vai fazer nenhum dos trabalhos que existem hoje. Vai fazer outro tipo de trabalho. então, eu traio um pouco o que vai acontecer no futuro médio, longo, termino. Ele vai a conversar, vamos a conversar sobre como evoluiu o trabalho no tempo, em que estádio estamos agora, quais são os desafios mais imediatos, que não são para vocês, provavelmente, mas são para seus pais, e depois vamos a conversar um pouco sobre o futuro médio e longe, como, qual vai nascer a oportunidade de trabalho, onde vai haver trabalho, como você se tem que preparar para o trabalho. isso é um pouco a dinâmica desta conversa. Aqui, ninguém quer ensinar nada a ninguém, é só para que vocês tomem consciência de como estão as coisas, fundamentalmente. Miguel, obrigado por chegar aqui desde Porto Alegre, ele chegou hoje, amanhã parte, só para participar com vocês aqui. eu agradeço a tua presença e a primeira coisa é como gostei porque não fizemos esta mesma conversa em Brasília e ele contou como foi evoluindo o trabalho industrial, como se foi, como as máquinas foram, os robôs, as fábricas, as industrias, foram essa evolução, ele tem todos os lados, sabe tudo isso, e eu gostaria que você conte um pouco essa história. Então, Francesco é um grande amigo, mas gosta de me colocar no passado, não é, Francesco? Somos velhos. E, bom, é uma alegria enorme estar aqui com o Francesco, que é um grande amigo, pensador, trabalhador, e está na Campus Party. Campus Party é uma referência para nós, um espaço de colaboração, um espaço de troca, de conhecimento, de difusão, de conhecimento do que há de mais inovador, de fronteira em tecnologia de informação. Vocês trabalham, produzem esta troca em que quem trabalha, quem estuda, enfim, quem está nesse grande novo mundo das tecnologias de informação, das tecnologias digitais, do que se anuncia como sendo uma fronteira do futuro, do ponto de vista do conhecimento e da produção em escala global. Nós combinamos, vai ser uma conversa, o Francesco vai me controlar, meu tempo aqui não é nada mais do que uma troca de ideias, provocações, já que este é um debate central em escala planetária. Todos aqueles que, de alguma forma, se preocupam com o planeta, com a humanidade, e que, de alguma forma, reproduzem com a linguagem do século XXI, temas que não são novos para a humanidade. E esse é um primeiro elemento que eu quero conversar aqui, que é tirar um pouco o fetiche da tecnologia. Embora é importante a ideia de compreender a qualidade das mudanças e a velocidade das mudanças de capacidade de produção e das mudanças do processo produtivo, mas nós temos que compreender que vivemos um processo histórico e que, em outras épocas recentes, não tão recentes, talvez a perplexidade de homens e mulheres quando se deparavam com os avanços tecnológicos fosse tamanha ou maior do que aquela perplexidade com que nós nos colocamos frente a estas novas linguagens e aos novos fatos e objetos que nós vemos, tocamos e sentimos. Francesco, recentemente, numa entrevista que eu recomendo que leiam no jornal à tarde, Francesco dizia que quem não conhece algoritmo, quem não fala linguagem artificial, quem não domina a robótica está fora. Quase que eu não vim para esse encontro depois que eu li essa fala dele. E posso falar de pé um pouquinho, Caminhão? Posso falar de pé aqui? Deixa eu falar de pé aqui porque a gente fica... Então, a minha fala vai ser um pouco para instigar esta ideia e esta visão histórica e para permitir que a gente se posicione melhor um pouco frente ao que nós estamos vivendo. e o segundo tema que eu quero colaborar é uma pergunta simples que por vários séculos e vários já se fizeram. Para que serve tudo isso? Ou para quem serve tudo isto que nós estamos vivendo e falando aqui? São esses dois temas que eu quero colaborar nessa discussão. A primeira delas é essa ideia da dimensão histórica, do processo de tecnologia, do processo de conhecimento e da velocidade do conhecimento humano. Nós, alguns historiadores, alguns sociólogos, resolveram repartir esses processos, resolveram datar. Vários de vocês estudaram isto. Vários de vocês leram, estudaram, pesquisaram e conhecem esta linguagem da primeira grande revolução tecnológica que foi a revolução agrícola quando o homem consegue dominar entre aspas a capacidade de produção agrícola, a semente, a reprodução, a domesticação de animais e a partir desta capacidade constrói o sedentarismo. Rompe com a sua relação que era uma relação de sobrevivência nômade. Por quê? Porque era uma relação de sobrevivência extrativista. O homem, os homens e as mulheres que perambulavam por esse planeta na época, sobreviviam, sobreviviam a partir da coleta ou da colheita. Por quê? Porque não tinham desenvolvido capacidade de produção autônoma daquilo que eram as suas necessidades de sobrevivência. Da comida ao armamento, ao vestimento para superar aquilo que a natureza ou daquilo que daquela forma que a natureza se apresentava. E ele sobreviveu, desenvolveu, se tornou hegemônico, esta espécie que nós somos, os humanos, ao longo desse processo. E um dos elementos fundamentais que permitiram que estivéssemos aqui foi esse extraordinário desenvolvimento da cultura, da capacidade de fazer, de construir e de destruir. Nós somos construtores e somos destruidores, não cabe aqui isto, é um registro. Nós, que somos a espécie dominante e nos tornamos dominantes por conta da cultura, somos isto. Construímos e destruímos. Fazemos a paz e fazemos a guerra. Valorizamos o planeta e destruímos o meio ambiente. Amamos e odiamos. Somos isso. Isto é outra conversa. Outra conversa que nós teremos em outro campo de parte. O que interessa aqui é que a revolução agrícola permitiu uma capacidade de conhecimento extraordinário. Vocês imaginem sujeitos andando por aí que viviam da coleta, da caça e passaram a governar a produção de alimentos. Conseguiram compreender o que é uma semente, uma qualidade de uma semente, uma qualidade de uma terra, os ciclos astronômicos das colheitas. Conseguiram compreender o caráter transitório, provisório, permanente da rotação da terra. Conseguiram identificar as fases da lua, das estações, do verão e do inverno e conseguiram associar de uma forma espetacular o que é que isto tinha a ver com uma melhor ou maior produção agrícola. Quem dispunha desse poder garantia a vida dos seus, da sua tribo, da sua espécie, da sua comunidade e da sua sociedade. E quem conhecia e quem dominava este conhecimento sobreviveu e ficou. Nós atravessamos um longo período de expansão da humanidade e não é de graça que essa primeira expansão ela é horizontal. A primeira expansão da sociedade humana ela se dá de uma forma horizontal. E por que é que ela se dá de forma horizontal essencialmente? Porque aqui nós conhecíamos o que acontecia nestes, nessas relações de paralelos. Porque as condições climáticas eram semelhantes. Depois nós baixamos porque é mais difícil controlar a agricultura em paralelos distantes. Porque as relações de frio e calor se invertem. Rapidamente passamos por isso e chegamos na revolução industrial. E eu vou acelerar no debate a gente pode falar um pouco. Passamos por várias organizações sociais que é o segundo elemento em paralelo da nossa reflexão. Como produzimos as tecnologias as culturas de produção e as relações sociais que são estabelecidas para financiar ou sustentar estas culturas. atravessamos também aquilo que economistas, sociólogos, antropólogos vão identificar a sociedade primitiva, as sociedades monárquicas. Vemos nos filmes, nos livros, aprendemos, falamos sobre isso. Desde o Egito, da Grécia, de todas as outras civilizações que foram responsáveis por esse processo permanente de acúmulo e de conhecimento. As comunidades indígenas, e atravessamos esse período e avançamos no conhecimento e chegamos àquilo que também se convencionou chamada Revolução Industrial. Chegamos no século XVI, XVII, antes da Revolução Industrial, é só um registro aqui histórico, mas que talvez mostre, porque tem a ver conosco, não é, Francesco? Com essa terra, que é a ideia do histórico das grandes invenções, conhecimentos e descobertas tecnológicas. Talvez uma das grandes descobertas tecnológicas, talvez não, uma das grandes descobertas que fez com que nós, que nós fôssemos descobertos, ocupados, invadidos, cada um usa a linguagem que quiser, foi a descoberta da vela de Genoa. O que é essa vela? Esta vela de Genoa foi aquela segunda vela que a gente vê nas caravelas, que é aquela vela triangular que fica na proa dos navios, na frente dos navios. E por que aquilo foi tão revolucionário e tão importante para assegurar a autonomia? Porque até então, e a gente vê nos filmes, nas fotos, nas fotografias, não tinha foto, nas pinturas, a gente vê aqueles grandes barcos com uma vela só enorme. E alguns barcos tinham o sujeito que remava. A luta de classe estava lá também. Tinha um sujeito que estava no mesmo barco, mas era o sujeito que remava lá embaixo. Isso era para a navegação costeira. Por que é que esta brutal, brutal inovação tecnológica revolucionou as comunicações entre homens, povos e continentes? Por que esta turma, gente, que descobriu esta segunda vela triangular lá da frente, conseguiu navegar contra o vento? E esse é o tema central. A autonomia que esta tecnologia produziu permitiu que estes barcos, navios, pudessem navegar, andar contra o vento. E este princípio, exatamente o mesmo princípio dos aviões, dos flaps dos aviões. O vento entrava, fazia a volta e conduzia as embarcações de tal forma que em zigue-zague esta turma pôde fazer o quê? Atravessar o Equador para o Sul e entrar na Terra sem males, que é a nossa Terra. Provavelmente trazer os males que eles conduziam com eles. Mas eu chamo a atenção disso. Este processo de tecnologia, ele vai criando a capacidade de comunicação, de mobilização e de autonomia produtiva e de contato entre povos e nações. Nós vamos atravessar rapidamente e caímos da Revolução Industrial. Isto aqui que eu estou falando é um exercício que estimule a curiosidade, a percepção de buscar este processo de construção de conhecimento. Chegamos da Revolução Industrial. Oi. Por que é importante o que ele está fazendo? Meus amigos que me conhecem dizem que eu sou um oráculo porque eu antecipo as notícias e sempre se cumprem. Tudo o que eu digo depois acontece. E isso é porque eu sou um profundo conhecedor da história. Se vocês não sabem quais são os processos, vocês não sabem em qual processo estão hoje e não vão saber em qual processo vão estar amanhã. Por tanto, escutem com atenção ele, porque aqui ele nos está dando de presente uma aula. Ele é um sociólogo, é um cara com sensibilidade. É importantíssimo entender qual foi o processo. Chegamos à Revolução Industrial. Tem três minutos, quatro. E vamos acelerar aqui que eu me atrapalhei, me entusiasmei com a origem das coisas. Chegamos na Revolução Industrial, chegamos mais perto e chegamos ainda em tecnologias que hoje nós convivemos com ela. Essas transições entre séculos e tecnologias que permanecem e compartilham com as tecnologias inovadoras. Chegamos no vapor, que é uma revolução extraordinária, saímos do vento e caímos no vapor para nos locomovermos, para realizar trabalho, para realizar esforço. Saímos do vapor, fomos para a eletricidade, rapidamente, a eletricidade é uma mudança extraordinária. Petróleo. Petróleo. Nós caímos no ciclo Otto, que até hoje é a tecnologia dos automóveis de gasolina e o ciclo diesel. Sempre esses ciclos são os nomes dos inventores, ou pelo menos daqueles que patentearam. O ciclo Otto é de um sujeito alemão, um engenheiro chamado Otto. O ciclo diesel é de um sujeito chamado Rudolf Diesel, que foi o engenheiro que patenteou a tecnologia de combustão diesel. A mesma tecnologia do final do século XIX, nós estamos falando lá em 1880, 1870, 1890, estas tecnologias que vêm até hoje sofisticadas, aperfeiçoadas, com materiais, mas na essência são as mesmas tecnologias. Todas elas. Então nós temos nessa chamada primeira e segunda revolução industrial, um processo absolutamente rápido de desenvolvimento de tecnologias que permitiram autonomias e um novo processo de produção. Isso eram nas cidades. Isso. O que era o novo processo de produção que é importante? Nós temos dois deslocamentos do mundo agrário para o mundo industrial. O mundo industrial é o mundo da grande fábrica, da grande empresa. É o mundo que vai impor e estabelecer um deslocamento enorme dos povos agrários que vão para as cidades e vão formar os grandes núcleos urbanos. E esse deslocamento é associado com uma outra forma de produção. E nós vamos chegar no trabalho agora, finalmente. A palavra trabalho. Este é o trabalho do salário. era a hora. Este processo vai se organizar essencialmente a partir de um modo de produção capitalista. E naquilo que nos interessa, um modo de produção capitalista onde os proprietários privados assumem o poder do capital. O capital é a capacidade de transformação de invalor do trabalho. E este trabalho que era feito nas comunidades agrárias de uma forma servil, escravocrata ou não, ele passa a ser essencialmente um trabalho assalariado, que é o tema central aqui para o futuro. Ou seja, cada vez mais, na medida em que se consolida este modo de produção fabril, Inglaterra lidera esse movimento. É lá que este grande processo tecnológico se realiza e depois se espalha em escala global e planetária. É lá que o regime do assalariamento do trabalho se impõe. É lá que as migrações do campo para a cidade constroem as grandes cidades, as grandes tesselagens, a fiação, o algodão, as máquinas, as locomotivas, o aço, a partir dessas tecnologias. Então, em paralelo a uma nova tecnologia de produção, nós temos uma nova forma de organização da produção que é a forma capitalista que constrói o trabalhador assalariado e, portanto, dependente dessa relação. No capitalismo, essa é a marca central, há uma relação desigual em relação à oferta de trabalho. Por quê? Porque é só quem assegura trabalho contratado, a realização de um trabalho assalariado é quem dispõe do capital. Isto cria uma relação desigual entre quem trabalha e quem fornece possibilidade de trabalho. Não existe essa de algum de vocês passar na frente da empresa do... Isso aqui é uma sacanagem contigo agora. Passar na frente da empresa do Francesco e se empregar na empresa do Francesco. Não é assim. Ninguém passa na frente de uma empresa, de uma loja aqui, quero trabalhar aí, portanto, eu vou... Não. Trabalha se o capital topar que tu trabalha. E nós temos uma relação de assalariamento, portanto, aqui, neste mundo do trabalho, fabril intenso. O que é que esse mundo cria? Agora eu vou... Estou sentindo os olhares do Francesco. Ele cria uma condição, duas condições. Esta condição econômica, produtiva, tecnológica e social. Ele cria, de um lado, uma condição de desigualdade social. Nós vamos viver, como vocês leram e conheceram, os grandes processos de concentração de riqueza de classes e de pobreza de exploração. São filmes, são livros, são histórias, são estudos que mostram aquilo que mais identificavam com essa exploração. As crianças de oito, nove, dez anos trabalhando dezoito horas nas tecelagens inglesas. E todo este processo de concentração e exploração. A exploração dos impérios com as colônias em busca de matéria-prima. Este processo cria desigualdade, a brutal desigualdade entre homens e mulheres, a desigualdade de classe. Mas este processo cria um outro movimento, que é um movimento que vai buscar superar a desigualdade através da cidadania, que são as grandes organizações sociais, sindicatos, associações, partidos. Que fomos italianos. Italianos, ingleses. Os ingleses começam isso, porque é lá que começa esse processo. As primeiras leis trabalhistas foram no final do século XIX, onde esta classe trabalhadora, esta classe trabalhadora se organiza e luta. Se organiza em sindicatos, se organiza e vai construindo leis, normas, regras, que ao longo do tempo vão compondo aquilo que nós chamamos hoje de estatuto de cidadania. E o que é esta cidadania que garante direitos civis, que garante direitos políticos e que garante direitos sociais? Esta cidadania que garante direitos sociais é uma cidadania que vai fazer, ou vai buscar equilibrar esta relação de poder econômico e vai permitir que direitos fundamentais de igualdade, direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, direito à moradia, sejam direitos sociais ao lado de um processo econômico que nós estamos vivendo. E essa é uma luta que vem até hoje, por isso que isso é a parte final. Esta luta entre uma estrutura produtiva que provoca a desigualdade pela condição capitalista do modo de produção, ele busca um equilíbrio, buscando a cidadania, a compensação de direitos ou as transformações radicais, como vivemos experiências do socialismo na experiência soviética, na experiência cubana, na experiência chinesa. Algumas derrotadas, como a experiência soviética e a experiência chinesa, outras sobrevivendo. mas esta relação entre o trabalho, entre a forma de organização e a apropriação das tecnologias e a organização social é um processo de permanente conflito social dentro desta sociedade. teve um cara teve um rapaz e eu digo isso porque eu acho que é uma matriz de análise importante para nós que é o desafio que o Francisco propõe que lá em 1873 escreveu o seguinte e eu não estou falando do Marx todos esses caras resolveram pensar o capitalismo desse final de século o capitalismo industrial como é que esse negócio funcionava quem produzia conhecimento como o conhecimento era apropriado e para que era utilizado este conhecimento tecnológico e daí se construiu essas palavras conceitos socialismo comunismo capitalismo classe poder estado etc que na verdade é um longo processo de superação de uma sociedade desigual para uma sociedade mais igual de sociedades autoritárias onde concentrava o poder político para a sociedade mais democrática portanto democracia e igualdade e desigualdade autoritarismo exclusão são agendas políticas que as nossas sociedades debateram e continuarão debatendo este cara disse o seguinte esse cara chamava Marshall e era um conservador inglês não era um socialista era do tempo do Marx mas era um conservador mas o que que eles diziam e eu quero tentar fazer a ponte final com o que nós estamos vendo hoje vocês imaginam esses caras lá em 1800 1870 vendo a primeira locomotiva saindo do cavalo e vendo uma locomotiva vocês imaginam uma sociedade que estava vendo um carro um carro movido a gasolina vocês imaginam esses caras andando num barco vocês imaginam esses caras vendo uma lâmpada saindo do gás do óleo da baleia vocês imaginam a relação desta sociedade com estas novas tecnologias que era algo absolutamente maravilhoso depois nós fomos para o telefone foi para o cinema foi para o rádio e eu estou falando do século 20 início do século 20 19 Marshall Marshall disse o que vendo isto e esses caras não esses caras tinham uma visão otimista do futuro e esse é o tema Francesco esses caras tinham uma visão otimista do futuro ingênua talvez mas esse é o tema e eles tinham uma visão brutalmente otimista e eles diziam o seguinte do jeito que as coisas vão com o processo de tecnologia que nós estamos construindo daqui a muito pouco tempo Francesco todo o trabalho difícil todo o trabalho pesado que hoje as classes trabalhadoras são obrigadas a fazer vai desaparecer porque as máquinas o conhecimento a tecnologia vão encontrar espaço e liberar estes homens e essas mulheres deste trabalho penoso e portanto nós vamos poder viver numa sociedade muito melhor porque porque o trabalho sobrante será repartido o pouco trabalho sobrante será repartido entre os milhões e milhões de homens e mulheres do planeta e todos nós poderemos viver melhor isto aconteceu isto aconteceu toda esta tecnologia construída toda esta modernidade extraordinária construída e é extraordinária e foi extraordinária ele serviu para permitir que toda a humanidade participasse desta festa da modernidade tecnológica esta festa da qualidade da satisfação dos desejos e das necessidades da sociedade planetária esse é o tema que eu trago para a nossa discussão não e por isso que é tão importante este debate que nós estamos trazendo aqui teremos ou não trabalho no futuro poderemos ter trabalho no futuro para todos e todas e poderemos ter um trabalho da mais qualidade possível trabalho criativo trabalho mais livre o trabalho afastado das condições desumanas físicas um trabalho que poderá ser desenvolvido e desenvolver a nossa condição humana porque alguns dizem que nós nos tornamos humanos pelo trabalho e eu me filio a isto e não me filio a corrente de que o trabalho é uma punição como algumas correntes culturais e religiosas nas suas figuras expõem para nós o cristianismo é assim a bíblia nos mostra na sua imagem inicial que porque pecamos trabalhamos porque pecamos saímos de um paraíso que eu não tinha trabalho eu agora tenho que eu fazer um dá uma frase só aqui não vamos se provocar uma frase eu quero encerrar dizendo isto eu acho que nós estamos diante de enormes possibilidades Francisco nós hoje assistimos vamos falar aqui depois assistimos mais e mais conhecimento mais e mais capacidades de utilização em meios fins falamos em robôs falamos em trabalho não humano falamos em inteligência artificial falamos de uma capacidade extraordinária de produção de bens e serviços capazes de satisfazer o conjunto da humanidade de uma produção agrícola a um serviço de saúde médico a diversão a cultura ao trabalho e a preservação planetária o desafio nosso é não parar isso não parar isso nossa postura é uma postura ativa que busca o conhecimento isto nos torna humanos mas ao mesmo tempo a nossa postura é uma postura de nos questionarmos para que serve tudo isso que nós estamos conhecendo produzindo e construindo eu sou daqueles que acham que nós temos que continuar conhecendo buscando perseguindo descobrindo nos tornando humanos aqui mas acho também que tanto mais humanos nos tornaremos quanto mais iguais nos tornaremos e portanto é o desafio da igualdade da igualdade da comunhão do que nós temos em comum que nos faz humanos e que fará dessa sociedade mais humana e que irá garantir não só trabalho mas qualidade de vida e felicidade para todos nós muito obrigado desculpe o tempo aqui ultrapassando quando você dá um micrófono a um que tem paixão não tem que matar para tirar mas vocês viram como foi o problema qual é? ele é uma mente especial é uma mente evoluída na discussão que tivemos em Brasília ele falou na conversa que tivemos em Brasília ele falou a tecnologia não é neutra o que significa que a tecnologia não é neutra? ele falou com uma metáfora disse você tem uma faca pode servir para descascar uma laranja ou para matar o vizinho este é o tema que eu quero que vocês o primeiro conceito que vocês tem que pegar é que a tecnologia não é neutra a tecnologia tem que ser usada para o bem comum porque Stephen Hawking aquele que está na cadeira de roda que foi premio Nobel por buracos negros e tudo mais ele fala que dentro de 50 anos as máquinas farão tudo o que fazemos nós tudo 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 melhor mais barato mais rápido se vai poder autoconstruir as máquinas e isto por exemplo na sociedade industrial e ele tem os dados de que estamos saindo cada vez que colocaban um robô para melhorar a produção do carro em uma montadora o problema não era tanto os que ficavam desempregados porque obviamente o robô fazia o trabalho de muita gente o problema é que passou a concentrar riqueza porque quando você emprega muita gente você está distribuindo riqueza quando você suplanta toda essa gente suplanta se diz em português suplantar sustituir quando você sustituir um monte de gente por um robô esse robô tem um dono e em vez de distribuir essa grana entre os que trabalhavam vai para o dono o famoso 1% que detém 50% da riqueza da humanidade esse foi o resultado da tecnologia no processo industrial ok agora nós temos um desafio temos que aprender a lidar com esses novos paradigmas da sociedade digital primeira coisa tem um acrônimo anotem aí que em inglês significa ciência tecnologia engenharia e matemática STEM esse acrônimo significa o que Miguel começou falando que não tenha noção de que coisa é um algoritmo de como funcionam as as questões digitais que não tenha noção do que é a realidade virtual a inteligência artificial e estou dando já as primeiras pedras de por onde vai o trabalho no futuro porque no Brasil se pensa que fazer inovação é fazer um aplicativo para comprar pizza para paquerar eu não tenho nada ao contrário das pizzerias de verdade que fazem boa pizza e das discotecas que levam mulheres bonitas ou homens bonitos para as mulheres mas não vamos fazer uma potência mundial com as pizzerias e as discotecas senão temos que ir ao centro da inovação e o centro da inovação não é o aplicativo não é isso centro da inovação é escutar a Ricardo Capra que big data o centro da inovação é realidade virtual é inteligência artificial é blockchain quem sabe aqui levanta a mão que é blockchain olha quantos poucos são respeito a todos que estão aqui blockchain vai ser a revolução dentro da revolução quem não sabe o que é blockchain está fora vão lá e procurem o que é blockchain aprenda sejam curiosos porque além do blockchain outra área de grande trabalho que vai haver vai ser a segurança na rede eu digo que na próxima guerra na primeira guerra para que não diga que eu só faço fazer história ele não sabe por que eu faço contar isso a ele porque ele sabe disso eu sou ignorante e que foi eu sou ignorante e vocês não sabem porque vocês não viviram isso por isso eu coloco ele porque ele é um intelectual que viviu todo esse processo mas eu queria contar uma coisa que agora me passou te queria justificar da história a segurança na rede a primeira guerra mundial foi ganada porque se combatia nas trincheiras quem teve os gases velenosos porque com as bombas você tinha uma pequena área para nas trincheiras para matar a gente quem foram os ocidentais que dominaram as bombas de gases velenosos você tirava o gas se expandia por a trincheira e matava um monte de soldados a primeira guerra mundial foi ganada não por a bomba mas por os gases venenosos a segunda guerra mundial que já foi mais tecnológica se ganou quem dominava o átomo foi a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki a que acabou com a guerra a terceira guerra terceira guerra mundial vai ser cibernética e já está em curso não é que vai começar já está em curso se você pensa que um hacker bravo bom pode deixar o Brasil sem energia só atacando a rede de energia hoje é gerida por um software se eu entro nesse software e o foda acabou a luz da energia não temos internet não temos ar-condicionado não temos geladeira não temos nada não nos podemos comunicar não temos teléfonos celulares não temos whatsapp então a terceira guerra mundial vai ser cibernética portanto a segurança pessoal a minha cartão a senha é meu cartão de crédito minha conta bancária pessoal alguém vai ter que defender trabalhar na segurança de rede vai ser um trabalho imprescindível em corto tempo mas também vai ser para os estados vai ser para a fábrica vai ser para a indústria vai ser para as empresas para os bancos para todo mundo então essas são as áreas em que se você não quer ficar na periferia fazendo aplicativinho de merda para comprar pizza vai ter que ir correr atrás de que o Big Data o Big Data é uma minheira de ouro e não falo eu falo a mina de IBM que gera Watson tem um livro onde ela diz quem não controla o Big Data está fora então não vai haver trabalho esqueçam porque se encontram um trabalho vai durar pouco vai durar pouco trabalho de dependência um trabalho com carteira assinada vocês pensem que só Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Itaú e Bradesco vão fechar 2 mil agências de tijolo que são as agências físicas que você vai no próximo ano e meia então tem que ir procurar um trabalho e dizem mamã papá encontrei um trabalho no Itaú pouco tempo papá você trabalha no Itaú se vir e viu o Banco do Brasil porque acaba porque chega o Bitcoin e vocês vão ver que vão encontrar uma grande dificuldade por isso é importante escutar as histórias de luta porque quando um poder econômico entra em declínio e entra e quer ser sustituído por outro isso é uma revolução os poderes que detêm o poder os caras que detêm o poder se fazem conservadores que significa ser conservadores que se acelera tremendamente fecharse e entorpecer que vocês progresem que vocês aprendam que vocês se desenvolvan vou fazer exemplo do Bitcoin vocês quem de vocês acredita no Bitcoin e se tivesse 10 mil reais compraria dois Bitcoin hoje poquinhos e vocês são jovens de tecnologia puta que pariu imagina o resto ok agora eu faço uma pergunta assim entre um Bitcoin e um dólar vocês que preferem que eu te dê os 10 mil reais em dólares ou em Bitcoin dólares Bitcoin você Bitcoin a ver quem dólares quem Bitcoin já melhora claro Donald Trump não é muito confiável e entre reais e Bitcoin Bitcoin claro Temer é presidente porque acreditam 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 em Trump e em Temer e não acreditam no Bitcoin e vou contar uma história cinco anos atrás chega um menino 17 anos na campus parte de Madrid e pergunta para mim você sabe o que blockchain é ou não e eu te vou explicar e o menino me explica você entendeu não não entendi nada começa a ficar nervoso não não você tem que entender porque eu te quero te quero propor um negócio eu vou me explique de novo mantenha em conta que eu sou um velho eu não sei dessas coisas de tecnologia menino faço um esforço me explica melhor como se eu fosse um idiota termina e me diz agora entendeu não você queria suicidar então eu digo vamos pular a parte que eu tenho que entender qual é o business ele me disse não porque a base de uma moeda eletrônica que se chama digital que se chama Bitcoin está na tecnologia blockchain mas se você não entende a tecnologia blockchain não vai entender qual é o business que te vai propor propõe e se eu quero comprar Bitcoin e você não tem grana claro não tenho grana e você quer a minha grana claro quero a sua grana e quanto você quer 5 mil euros 5 mil euros naquele momento eram 7 mil dólares digo tudo bem vamos comprar Bitcoin digo vou pagar para saber que merda é isso do Bitcoin vamos comprar te vou dar a grana pero há uma condição que o primeiro lucro que tenhamos eu recupero meus 5 mil euros massa fala o cara 17 anos massa você pega o primeiro lucro para você há uma condição há uma condição que toda a grana que ganhamos depois eu decido como invertir que fazer e tudo mais boa porque se você gana depois me devolveu 5 mil euros pronto compramos o Bitcoin para os que sabem de Bitcoin a 23 centavos de dólar ok multipliquem dá alguma coisa como 30 90 milhões de dólares hoje com o Bitcoin a 3.700 3.900 que ganhamos pero o filho da puta inverte ele porque eu assinei que ele podia decidir isso é se defender isso é saber se defender não se trata só de saber e de acreditar no Bitcoin senão de dizer como me defendo que eu vou fazer porque esse cara é burro não sabe nada tenho que me defender para fazer o Bitcoin é a coisa eu transfero o Bitcoin para a família na Europa não me custa nada não tenho comissão não tenho banco do Brasil câmbio não tem nada não tem nada melhor que o Bitcoin então se você quer ter trabalho no futuro concluindo porque eu gostaria de abrir um pouco a pergunta se resposta uns 10 minutos aí assim que vajam pensando primeira coisa não pensem que ninguém vai dar nada de presente para você porque os conservadores querem que vocês não vão mais rápido a campo parte tem a função de colocar aqui e empoderar o jovem para que mostrem o que estão fazendo para que lutem contra os conservadores sabem porque o Bitcoin tem mala prensa porque os bancos pagam na mídia para que fale merda do Bitcoin porque sabem que é a robina de seu negócio então primeira coisa pensem que ninguém vai fazer nada para que as coisas sejam mais fáceis para você não tem mágica o que você não façam com esforço dedicação paixão e energia não te vai venir a dar ninguém se tenho um minuto vou contar a história de uma startup que mudou o mundo Roseto você que gosta das histórias a primeira startup que mudou o mundo de verdade se chamava Gutenberg o cara que inventou a imprensa o cara era como se diz orógrafo o que fazem joias o que fazem acho que é o Orívis não é isso? o cara é culto será esse o nome? o cara fazia isso e lhe veio em mente que porque fundendo metales não se podiam fazer essa letra montar e imprimir livros porque os livros quando Gutenberg pensou isso havia 30 mil livros em todo o mundo e eram todos em mão aos padres ok? se faziam na mão portanto a cultura estava em mão da igreja fosse católica fosse fundamentalmente católica no ocidente e estavam em mão dos padres os reis eram analfabetas e havia 30 mil livros o cara faz uma startup e diz olha que ideia que teve vamos poder imprimir livros para caramba e foi procurou grana de um investidor como se chama agora e o cara lhe deu a grana lhe deu a grana e falhou tanto é que o cara o primeiro livro que imprime é a Bíblia para não ter contra a igreja é claro e a época era o mercado era o único que sabiam ler e por que lhe falhou? falhou porque para poder aprender a ler você precisava 4 ou 5 anos e quando você não nasce com a tecnologia por isso vocês são muito mais rápidos que nós e você diz não pai o WhatsApp é esse não é esse é o de Uber porque o colocaram vocês no celular e vocês fizeram tudo isso porque vocês nasceram com isso o velho quando apareceu o carro a gasolina o cara que estava acostumado a ir em um carro com cavalo lhe costou mais trabalho que um menino que quando crescendo já tinha o carro subido quem nasce com a tecnologia a domina quem a tem que adotar faz um trabalho tremendo para poder estar mais ou menos informado vocês dominam a tecnologia então Gutenberg ele quebra porque não conseguem no business plan dele recuperar a grana para devolver ao investidor o investidor faz uma causa judiciária e Gutenberg moriu pobre e eu quero agora dizer que dez anos depois que Gutenberg inventou a imprensa os tipos móviles para imprimir havia doce milhões de livros dez anos doce milhões de livros Gutenberg foi o que gerou o renascimento o que gerou o iluminismo iluminismo se diz porque os livros se democratizaram vocês têm outra teoria fala então e esse cara tinha uma startup e falhou então não pensem que vai chegar o investidor que vai resolver não vai ser dura a vida a vida é dura mas se vocês acreditam se mantêm informados e correm atrás esta era tem muita mais oportunidade que a de antes eu sou um otimista ele falou ele era um otimista eu sou um otimista eu acho que puta o mundo nós passamos desde os romanos até o início dos novecentos dois mil anos a média de vida era de 27 28 anos com os romanos a início dos novecentos dois mil anos depois era 33 34 anos hoje é 89 anos em cem anos triplicamos nossa vida eu vou ter três vidas mais que um romano ou que uma de 1800 ok sem contar Viagra e todas essas coisas então eu sou um otimista puta justo agora que toca você vai andar mal não vai andar melhor vai ser melhor o que não se pode prescindir é o compromisso o trabalho primeira coisa segunda coisa segunda coisa terceira coisa é bem comum trabalhem para que as pessoas melhorem a sua qualidade de vida se vocês dominam uma tecnologia claro que tem que ganhar grana que tem que viver bem e que tudo demais mas sempre façam alguma coisa em tecnologia para melhorar para melhorar a vida de alguém porque uma sociedade é como um trem se a locomotiva de última geração tem tudo o que tem que ter o melhor avanço tecnológico faz mil quilômetros por hora mas se o último vagão é de merda e viaja 10 quilômetros por hora todo o trem viaja a 10 quilômetros por hora na medida que nós não fazemos que os últimos vagões se incorporem no trem sempre vamos viajar devagar e qual é o risco hoje Roseto o risco hoje já não é que nos passem os chineses que nos passem os americanos os europeus não que nos passem os chilenos os bolivianos os argentinos não vão passar o trem nos faltam 5 minutos eu vou roubar outros 5 e você não vai falar nada eu quero agradecer a Miguel e quero saber se alguém de vocês vamos poder abrir para 2 ou 3 perguntas lá temos uma micrófono para lá espera aí abre esse aí com você passem aí eu alô boa tarde boa tarde pessoal boa tarde quem é você aí? certo meu nome é Guilherme boa tarde eu procuro ser um otimista também mas sobre toda essa crise do trabalho e a falta de trabalho e empreender também que passa muito por isso e a qualidade de vida de todos é ser conterrâneo Domenico de Maze tem várias ideias sobre isso e acredito que ele também é um otimista entre elas a ideia do ocio criativo corta certo desculpe eu quero saber isso se existem tão boas ideias e se existem coisas que discutem como salário universal o que falta para a gente implementar isso e levar essas ideias para tantas pessoas que estão precisando ali no dia que por exemplo você sai e você vê pessoas que estão precisando o que falta agora salário universal como todas as coisas aqui há otimista e pessimista os otimistas dizem que vai todo maravilha entre os otimistas está Mark Zuckerberg que é o dono de Facebook enfim entre os pessimistas está Bill Gates que é o dono de Microsoft e está Elon Musk que é o dono de Tesla Stephen Hawking é outro pessimista demais é um otimista e se discute se as máquinas vão fazer todos os trabalhos o melhor mais rápido e tudo que nós se vão a autofabricar e tudo de que vamos a viver porque como falou Roseto o trabalho não vem de uma cultura em que o dinheiro se tem que ganhar com o suor da frente se não é um vagabundo você tem que trabalhar se não eu nasci vagabundo eu sempre trabalhei por necessidade não trabalhei porque depois encontrei aqui por parte é um placer trabalhar mas antes trabalhava quem vai ser o dono das máquinas porque as máquinas fazem tudo primeiro problema quem vai ser o dono das máquinas segundo problema que se planteam qual vai ser nossa filosofia de vida se fomos criados para trabalhar e se não trabalhamos somos vagabundos terceiro quem vai pagar as pensões de que vamos a viver como vamos aí surge o salário universal salário universal alguns dizem os pessimistas dizem que é para foder a gente outros dizem que não não sei porque em realidade não tem guru não pensem que ninguém sabe para onde vai o mundo porque o mundo está entrando num mundo novo e ninguém sabe algumas coisas sabemos intuímos pero por exemplo o tempo ninguém sabe quanto tempo vai ser para que as máquinas façam tudo o problema não é a equação tempo em saber o futuro o futuro vai para lá o mundo você tem 75% de possibilidade de errar se vão para lá erraram se vão para lá erraram se vão para lá erraram o importante é saber para onde vai o mundo se o mundo vai para lá não temos que saber que lá o tempo não importa porque se não cerramos vamos empregar o dobro do tempo para ir voltar e pegar o caminho certo e quando pegamos o caminho certo o que o pegou certo não leva um monte de tempo na frente e vai chegar antes então a primeira coisa é não errar para onde ir a segunda coisa é o tempo em equação é importante quando pensamos em termos personais eu sou muito mais velho que Miguel mas nós somos velhos se vai acontecer dentro de 30 40 anos não importa um caralho esse é o problema de vocês mas para vocês não para vocês se é dentro de 30 anos vão estar como estamos nós por tanto vai ser ou vão ter os filhos vão ter um momento maior produtivo na vida portanto é importante saber para onde se vai depois o que vai acontecer caminando não há caminho se faz caminho ao andar dizia um poeta espanhol então não sei não sei não sei o salário alguma outra pergunta deixa eu fazer um comentário eu acho que são duas coisas nós temos todo esse debate que nós estamos fazendo aqui gente é um debate estrutural de médio e longo prazo que ele está aqui mas tem temas que são de curto prazo e conjunturais o tema do emprego no Brasil nós há 3 anos atrás há 3 anos atrás nós vivíamos quase um pleno emprego no Brasil eu acho que é é razoável igual índice que Estados Unidos isso é razoável afirmar não por conta das mudanças estruturais que nós estamos debatendo aqui que alguns setores incorporam altíssimas robotização capacidade de produção extraordinária mas quando nós olhamos o curto prazo é economia é na economia que nós vamos encontrar a melhor resposta para a existência do emprego ou do trabalho é lá na economia não é no mundo do trabalho porque se tu tem uma economia que tem crescimento mesmo nos padrões que nós vivemos há 3, 4 anos atrás nós tínhamos 25 milhões com carteira assinada hoje nós temos 14 milhões de desempregados eu digo isso porque porque há uma responsabilidade sobre isso que é uma coisa chamada política política no sentido que as sociedades escolhem escolhem caminhos que caminhos nós já escolhemos nós escolhemos o caminho por exemplo da redução da jornada de trabalho tem pouco trabalho disponível socialmente diminui e reparte esse trabalho e é o que se está discutindo para ter resposta só que tem uma coisa só que tem outra coisa que é o que está acontecendo o que está acontecendo perversamente é que o pouco trabalho existente hoje é desenvolvido por poucas pessoas por exemplo isto aqui isto aqui diminuiu o tempo de trabalho necessário individualmente coisa nenhuma é home office é trabalho em casa isto aqui aumentou para poucos e aumentou a exclusão de muitos esse é o tema que nós vemos na frente nós temos que debater exatamente opções políticas que permitam taxas de crescimento e de que forma este trabalho e a riqueza existente é distribuída entre todo mundo por exemplo com isto terminamos porque vocês me vão matar qual é o relato do governo hoje o estado gasta muito temos que cortar temos que cortar se rouba a corrupção e tal outro não não é a economia se você recauda menos não alcança a grana é como se você tem um salário de 5 mil e está tarado para gastar em 5 mil e chega um momento que te reduzem a 2 mil você vai ter problemas vai ter que cortar mas não é que corta porque você gastava muito é porque você recauda menos quando você tem 15 milhões de desempregados você está deixando de receber um monte de dinheiro e como tem que ser garantida a renda de quem tem bônus da dívida do estado porque a isso não lhe temos que deixar de dar de comer que são os famosos juros então nós tiramos benefícios programas sociais e tudo o demás para pagar a renda a quem não faz nada só tem capital então todo esse relato não o comprem mas isso já é uma questão política obrigado a todos espero que isso tenha servido para você eu quero agradecer a Miguel Roseto de coração esse cara foi o fundador da Petrobras bio para tudo o que é desenvolver energias sem poluir ele foi presidente da Petrobras bio vocês escutaram o nome dele em toda a merda da Petrobras não por isso meu amigo tchau gente abraço para você uma última frase aqui otimismo não é um otimismo passivo é um otimismo combatente é construir construir o mundo novo melhor para todos nós com luta com participação de todo mundo um abraço para vocês tchau gente